Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast samba e pagode do Brasil. Tua mesmo, né? E esse mercado de composição tá cada dia mais importante, porque... Ó, eu cresci num meio com grandes compositores ao meu lado. Meu pai, meu padrinho, meu tio Arlindo, que pra mim é o zero um, assim. Eu amo, 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 amo as músicas do meu tio Arlindo. E aí, teve... Eu acho que não vai existir mais, assim, um novo Arlindo, um novo Zeca, enfim, não vai. Mas aí... Novo Mauro Diniz, não vai. É, eu acho que não vai, mas vem... Está vindo, já tem uma nova safra de meninos muito bons em composição, em arranjo, cantar, em produzir. Não vai existir um novo Arlindo, um novo Zeca, um Mauro, não vai existir. Mas tá existindo uns meninos com a sua própria identidade. Eu tava, encontrei o Rodrigo, esses dias, o Rodrigo Oliveira, e eu falei pra ele, eu falei, cara, você tem uma sensibilidade e você leva esse mercado de comportão a sério que... O Rodrigo é... Eu já enxergo, eu conheci o Rodrigo há 18 anos. Tipo, hoje eu enxergo o Rodrigo com outro paráfalo. Cara, o cara ali não é pra brincadeira, tudo que eu escuto dele é bom demais. E quando você pensa em compor, em gravar uma parada, cara, é inadmissível você não pensar em ter uma música do Rodrigo, né? Tipo, hoje o cara tá na cena, a gente precisa reconhecer isso, assim, entre ele e outros compositores também. Rafa Lucas, Lucas Morato, esses meninos novos, tão talentosos. Tipo assim, teve a safra lá do... da galera lá que eu falei, tem a safra do meu parceiro, Alexandre Pilares, Salgadinho, Claudemir, Charles André, e tem essa galera que é tão boa dessa nova geração. E eu espero que venham mais. Esse lance de comparação é difícil, é igual as mulheres, né? Muita gente fala, pô, mas não vai ter outra Lécis, sei lá, não vai ter a Beth Carvalha, o senhor... Cara, mas ninguém é obrigado a ser a substituta de ninguém, né? Exatamente. Eu sou muito cobrada com isso, por ter nascido numa família, sabe? Já me tiraram do palco uma vez. Ah, você tá cantando samba do seu avô. Eu falei, porque eu não sou o meu avô. Pois é. Eu canto em um determinado momento do meu show, faço alguma coisa referente a eles, pra homenagear e reverenciar da onde eu vim, é a minha história. Mas se eu preciso, e eu quero fazer o... Tanto que o nome do meu trabalho é do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. Porque eu sempre fico imposta. Ah, tem que cantar... Ah, você é portelense, tem que cantar samba da Clara. Não, cara. Não, eu não acho que... Cada um tem uma energia, uma vibe, né? Exatamente. E a Thaís lançou um projeto que... Como é que é o nome mesmo? Resenha das Minas. Resenha das Minas. É você, a Gica, não é isso? É, nessa primeira edição eu convidei a Gica e a Andressa. Ah, porque são vários... É, a gente vai fazer a resenha 2, 3, 10... E rodou legal, assim? Tá tendo um retorno legal, né? Pra mim, a surpresa rodou mais do que eu imaginei. Porque a resenha foi um... Eu resolvi gravar porque eu tava muito próxima da Gica e da Andressa. A gente se encontrava quase toda semana, assim, em casa, fazendo um som. E sempre que eu postava, eu via que a receptividade desses conteúdos com as meninas era muito positivo. Tinha um alcance fora do normal, assim, nas redes. E eu falei, ah, vamos fazer pro YouTube? Vamos. E na semana seguinte eu já tava com tudo praticamente montado, assim, no quintal da casa do meu tio, aqui na Barra. E gravamos. Mas não era... Não passava pela minha cabeça, assim, eu não tinha uma pretensão de alcançar números... Os números que alcançou. É... Eu lembro, assim, que eu tava lá na minha gravadora Nação Livre falando, ah, eu quero quando... Mais pra frente, né? Não agora. Entrar na pagodeira, que é a maior playlist de pagode do Spotify. Três dias depois, o meu marido olhando, assim, o Spotify falou, nossa, a resenha tá na pagodeira. E eu não acreditei. Eu peguei o meu telefone e fui olhar. Porque, realmente, eu não tinha essa pretensão. A resenha vai bater três milhões de views no YouTube, três milhões de plays no Spotify. Isso é muita coisa. E eu... E uma coisa... E foi muito simples, muito genuíno, assim, eu não... Não foi um projeto que eu planejei, que eu... É porque tinha verdade. Eu sempre falo pra Thaís. O resenha é um projeto que tem verdade. É... Você vê ele na carinha de todo mundo que tá cantando, que tá tocando. E outro recado importante, você que tem grupo de pagodeira, cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link que tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.